Cortadeira, minha escola foi cocheira, o meu professor foi o gado. Eu não quis ser engenheiro, médico e nem governador Não quis ser advogado, deputado e nem doutor Só que mesmo ser vaqueiro, pra pegar boi corredor Andar de terno de couro, batendo em testa de touro Ser vaqueiro sofredor Nasci lá no Cariri, na cidade Itabaiana Terra da água salgada, rainha paraibana Me criei em Timbaúba, zona da mata e da cana Não estudei em colégio, eu não tive privilégio Minha vida foi cigana Saudade, abraça saudade Eu vou, ô gado Eu peço pro santo expedite um raio de iluminação Que ilumine essa comunidade com toda a população Que ilumine essa comunidade com toda a população Aê! Obrigado, Henrique Valeu! Valeu!